Mesmo a toda a gente. Em Lisboa não há partido de maioria e continuamos a governar. E na Madeira não sei se vai haver um partido de maioria, mas também pode não haver um partido de maioria. Depois, é preciso... É preciso... Eu sei o que é que é preciso... É preciso falar a bebê sobre as ilhações. Por que é que é preciso que os meninos tenham que falar uns com os outros e... Para governar... Tem que patear o poder com os amigos, não pode ser só um. É isso que é preciso. É isso. Desculpem este intervalo. Só porque ficámos muito entusiasmados com este comentador quando acompanhámos a emissão da RTP Madeira na semana passada. Vamos voltar às europeias. Vamos voltar às europeias... Até a próxima.